No vídeo de hoje, irei trazer um dos vídeos mais procurados no YouTube Como transformar o limite do cartão de crédito mercado pago em dinheiro na hora, tá bom? Vou te mostrar o passo a passo aqui nesse vídeo Mas antes, se você gostar, já quero te pedir que você venha aqui abaixo desse vídeo Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX Obrigado você que já é inscrito aqui em nosso canal E você que está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo, já aproveite para se inscrever e também deixar o like nesse vídeo se te interessar, tá bom? Bom galera, existem várias formas aí de estar transformando o limite do seu cartão de crédito em dinheiro Você pode utilizar carteiras digitais Você pode estar utilizando também algumas maquininhas de cartões E também o próprio aplicativo do cartão Nesse caso, hoje, iremos transformar o limite do nosso cartão de crédito Mercado Pago em dinheiro De forma simples e rápida, utilizando o próprio aplicativo do Mercado Pago, tá bom? Mas para isso, você precisa de uma outra conta aí do Mercado Pago Nesse caso, irei estar utilizando a conta da minha esposa E irei transferir o limite do meu cartão para a conta dela E logo em seguida, ela pode me retornar esse valor E aí, você pode em seguida fazer o saque desse dinheiro E também pagar todos os seus boletos A gente sabe que fazendo isso, compensa mais do que pegar um empréstimo pessoal, né? No caso do Mercado Crédito Por a taxa de juros ser bem alta Nos próximos vídeos, irei mostrar para você Valores de taxa referente ao Mercado Crédito E também ao cartão de crédito, né? Para você ver, ó Uma diferença bem significante, ok? Então agora, eu vou estar abrindo aqui o meu aplicativo do Mercado Pago Você vai acompanhar aqui do lado Colocar aqui minha biometria Para ter acesso ao aplicativo Aqui mais abaixo, galera Eu vou estar rolando um pouquinho E você vai vir na terceira opção Enviar dinheiro Em seguida, ele pergunta Para quem você quer enviar dinheiro, né? Aqui você pode escolher um contato, né? Que você quer fazer essa transferência Nesse caso, aqui minha esposa já está selecionada Vou estar dando um toque aqui, ó E logo em seguida vai aparecer o valor Que eu quero estar enviando para ela Nesse exemplo, eu vou estar enviando aqui para ela R$20 E aqui você pode colocar o motivo, tá? Do envio Não vou estar colocando, né? Vou vir aqui em continuar Aí aqui está o segredo, pessoal, ó Tem a opção débito Onde você pode fazer essa transferência sem pagar nenhuma tarifa E tem a opção crédito, né? E aqui tem as opções de parcelamento Se você colocar esses R$20 em uma vez Você vai pagar R$1 de juro E aqui, por exemplo, ó Você pode colocar em duas vezes Vai ficar R$22,14 Em três vezes Vai ficar R$22,41 E em quatro vezes, né? Que é o valor máximo Vai ficar o total de R$22,72, né? Aqui nesse exemplo Eu vou deixar apenas em uma vez Só para mostrar aí para vocês Como é bem fácil e bem prático, tá? E o valor dessa tarifa, pessoal Cobrado é 4,99% Nesse caso, eu vou estar colocando apenas em uma vez Vou vir aqui em enviar Em seguida, eu vou adicionar minha biometria Na sequência, o pagamento será processado Pronto, você enviou R$20,00 para a Gabriela E aqui abaixo você tem a opção de compartilhar o comprovante Através das redes sociais E também está salvando no seu smartphone Viu aí, pessoal? Como é simples e rápido fazer esse tipo de transação Utilizando o próprio cartão do Mercado Pago E também o próprio app, né? Se você gostou desse vídeo Já aproveita para deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade, tá bom, galera? Nos próximos vídeos Irei te mostrar procedimentos Com outros cartões, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau